E aí galera, tudo certo com vocês, comigo tudo tranquilo na medida do possível e hoje galera finalmente treinamento Concluído aqui galera, quer dizer concluído em partes né, acabou o treinamento do dia todo Mas treinamos nossos pokémons galera aqui, treinamos bem, treinamos o Beraldo até nível 30 Nosso Giroboão aqui até o nível 20 Então estamos agora com uma equipe mais forte, agora aliás eu recuperei meus pokémons aparentemente sim Vamos entrar então galera, caverna dentro e vamos ver galera que essa Frostbite Cave nos reserva Aliás aquilo que eu passei ali galera, é um item que eu poderia colecionar ou não Não sei dizer, não sei também se eu quero enfrentar esse cara galera, com um Giroboão assim grátis Tá nível de suíto o pokémon dele, vamos tentar fazer uma troca aqui Entra aí o Beraldo meu garoto, Moonlight com HP cheia, sempre um bom golpe Chander Punch na cara do Muna, nice o Beraldo, bela porrada, boa Psyduck, vamos manter ou vamos trocar? Vamos fazer a troca galera do treinamento, rapidinho aqui É o troca troca, gostoso, ok Beraldo, volta Vamos ver o que eu vou tomar galera, uns cratesinhos simpáticos, divertidos Vamos lá, então a gente anda de choque no Psyduck e vencemos a batalha aqui Deixa eu dar uma voltadinha só para ver galera, só posso pegar aquilo que estava ali atrás Esse aqui ó, ok, peguei um Nugget aqui Mas eu não pego de fato o negócio que está em cima do Nugget Quer dizer, o negócio está em cima da pedra e continua ali Ok, e nessa outra pedra tem alguma coisa também? Olha, cada pedra brilhante tem um item, interessante isso, ela continua brilhante O que acaba sendo um pouco abaixo do que eu gostaria que acontecesse Eu gostaria que a pedra... era como se fosse recolher na galera o item, então o item saia dali Mas um pouquinho complicado isso, certamente deve ser bem chato em termos de programação Então por si só já é interessante nós podermos pegar alguma coisa aqui Já está bom demais Vamos colocar o Queiroz no lugar Entra aqui, Queiroz Confusão na minha cara Vamos lá de babobinho, deixa eu finalizar aqui rápido Essa hora que seja rápido, mas eu acho que é rápido Estamos de boa, estamos com um bom treino Estamos com um bom time Estamos com um bom time, deixa eu passar para cá Continuar por aqui, por aqui pedras Encontro algo galera nessas pedras que não tem sentido ou não? Não nessa Deveria ser na outra talvez, mas eu não vou seguir por lá Vou correr do Zubat aqui Correr do Zubat Ou não, então talvez eu não vá correr do Zubat Talvez não Na segunda rolou Chandelstone Ok, podemos transformar galera o nosso Eevee agora Num belíssimo Jotel Mas eu não quero isso, porque acabei de pegar um Pokémon elétrico Não acabei de pegar, mas já pegamos, já temos um já treinado Agora eu não vou desistir dele não Deixa eu correr aqui, continuar o nosso caminho Tem o cara do time do mal aqui, é isso né? Vamos lá, então enfrentar a bandidagem Talvez alguém tivesse já, galera, me dito né? Me antecipar dessa batalha aqui Algum dos carinhas lá O professor Algum dessas pessoas que eu não dou muita importância E que eu não vejo os textos deles direito É bem possível que eles já tenham me dado essa letra aqui De querer enfrentar o time do mal dentro dessa caverna Mas, vamos pra gente ter isso mesmo Vamos pra agilizar a batalha galera Vamos fazer a segunda troca Só fazer a primeira troca Ok, Chandra de Choque Quando o carinha estiver amado de um Pokémon E o nosso queridíssimo Camerupte não for uma boa opção né? Pra enfrentá-lo A gente prossegue Na verdade é um número ainda o nosso Pokémon né? Talvez ele torne-se um Camerupte hoje, mas ainda é um número Derrotamos aqui o Geraldo Bom trabalho Deixa eu pegar esse item aqui Cinco bruxadas Interessante Devo poder trocar com alguma coisa Deixa eu pegar esse item que tá ali no cantinho Fui parado galera No meio da minha corrida Mas é exatamente no meio mesmo Ok, furiu É um item interessante É um item útil É um item que pode galera Nos fazer Um grande trabalho Pô, que Zubatia galera Escroto do cacete Olha aí Esse Zubatia galera É muito Consegui fugir finalmente Muito buddy né? Nunca vi Ó, tem um item aqui que eu não tinha visto Ah, esse rio Bom, não quero voltar agora Quero Sim, porque eu não quero ficar também Galera sendo abusado pelo Zubatia toda hora Aqui E isso que tá acontecendo agora Zubatia não deixa a porcaria do Jeroboão fugir direito Rapaz Como que eu faço isso aqui? Maurito Zubatia Me deixa embora Ai meu Deus Tem que trocar talvez Porque sei lá Que escroto Deixa eu fugir palhaço Acho que o Zubatia galera Tá com O Zubatia treinado Pelo carinha dono da loja Que vende os repels É por isso que ele tá fazendo isso comigo O carinha treinou o Zubatia Pra impedir os pokémons adversários de fugir E assim conseguir Galera mais dinheiro Vendendo os itens Na lojinha Percebi o esquema aqui Cara da loja Você nem me engana Você nem me engana Cara da loja Shadow Punch Vamos lá de Bubble Bee Na cara do Golete Ok Deita aí Gorete Minha querida Level 34 ainda 34 ainda Infelizmente Ih rapaz Vamos lá Patinação Artística no gelo Vamos lá Uhul Vamos tentar aqui Um caminho diferenciado Aqui eu não vou ficar preso né Mais ou menos Mais ou menos Ah Eu saí Caiu um tremor A galera de terra aqui Ok Esses tremores são assustadores Vocês Têm certeza que Nós devíamos estar aqui Tem uma palavra de Eunice Eu penso Você é Eunice Você teve suas ordens Então faça simplesmente O que você foi mandado Para fazer Tudo bem Eunice Tá Por alguma razão A galera Dei uma visão além do alcance Aqui e vi a Eunice Fazendo seus planos malignos Eu não sei se isso é Do personagem Eu acho que não Deve ser só meu Para eu entender mais A narrativa Deveria tentar continuar Galera Porque esse item está muito Um lugar especial De Natal Tá não Tá tipo Olha esse item Um lugar completamente suspeito Tá Tá um pouco Esse esquema aqui Então não sei se eu deveria A galera ir atrás Desse item mesmo Bom Aparentemente assim Porque ela não era difícil Mas também não era um item tão bom É um item mediano Vamos correr aqui Ah sério mesmo Vocês Com essa Sua palhaçadinha Eu mereço isso Meu treinamento Do seu palhaço Ok vamos lá Não quero voltar Galera agora Eu não tenho mais Revive Eu vou perder esse treinamento Aqui do Camerupe Aparentemente Vou treinar mais Ele em off Eu acho Acho que é o caso Que escroto Galera Esses pokémons É por isso que A pessoa diz assim Ah não Os animais são legais Não são galera Não são Porque perceba só Eles viram Galera a fraqueza Do Camerupe Viram Não fariam isso Com um pokémon mais forte Não fariam isso Só fizeram Porque era o Camerupe Tinha nível Um tabaquinho Ali Um nível Comparável com eles Aí quiseram Entrar no cacete Se fosse o pokémon Mais forte Não tinha feito isso Tudo escroto Tudo escroto Deixa eu passar Pra cá Olha só Vou correr Galera Desse subate Que é a melhor Turquidade do mundo Olha isso Só porque o meu pokémon Tenho nível Meio de superior Pokémons Galera Covardes Covardes Eles Covardes Fica a dica Vamos lá Pior que essa batalha Era boa Para o Jerobo Quando eu perco O pokémon De fogo Eu acho uma batalha Boa para ele Que timing Interessante O que eu faço Aqui Galera Gópsos elétricos Não são muito bons Se trocar também Não sei se é a melhor Ideia Vamos ver um take down Aqui eu não gosto Mais de tomar Esse take down Mas vamos usar O take down Aqui mesmo Talvez o Tchandrepan Segure o resto Que eu preciso De dano aqui Deve ser um golpe Ruizinho Ok Foi suficiente Foi bastante Outro tang Ela ajusta Realmente Realmente Não ajuda Realmente Isso É uma palhaçada Ok Eu mereço isso Take down Dois pokémons de planta Que eu to sem pokémons de fogo Mas tudo bem Meu pokémons de fogo Estava no nível Tão baixo Que eu acho que Mesmo que ele fosse Tentar batalhar com essa aqui Com vantagem Não conseguiria a vitória Se você recuperasse Aqui vira um pokémon fraquinho Nível e força Quiser montar em cima do palhaço É uma escritidão É uma escritidão Agora vida selvagem É isso Vida selvagem É isso Agora aqui O nosso pokémon Nível 30 Tá na frente Ninguém incomoda ele Galera Isso é uma lição de vida É uma lição de vida Deixa eu correr pra cá Continua pra cá Primor Tem algum Terminário É por aqui Querida Não sei se dá pra fazer Esse trabalho pra mim Gostaria de alguém Que pudesse fazer Esse serviço aqui Pra o tio No bigamer Se não for Eu pedi demais Eu gostaria Eu gostaria De alguém Pra fazer Esse serviço Aqui pra mim Dar aquela ajudadinha No meu time Aquela coisa toda Seria válido Leva 32 para o Beraldo Boa Beraldo Meu garoto Maravilha Derrotamos ali a menina Sai da frente Querida Sim Eu vi os tremores Vejo que vocês Estão impactados Também Pelos tremores Isso aqui Foi pra onde Tem uma coisa Pra cá Não parece ter nada Não vou explorar Quero continuar Pra lá Se eu souber Como é que eu volto Chegou Tem um lugar Tem um item Mas peraí Tem que pular Tem que fazer o que Que esse caminho Não vai muito longe Também Chanderpunch Na cara do Sheldon Nice Vamos lá Chandershock Na cara dele Deita aí dinossauro Próximo pokémon Eu não vi Qual vai ser o problema Deve ser um pokémon Bom com heróis Deita o dinossauro Agora Mantenha ali A tipagem É bom o suficiente Bubble bean Tudo em casa Maravilha Grande Queiroz Ela era quase chegando No No seu último nível De evolução Inclusive Queiroz Achei que ela era Um item De contrabitens Pode ser propício Pra agora Inclusive Não sei se eu quero Usar entretanto Mas que pode ser propício Pode Por exemplo Aqui Tem a cara De ter alguma coisa Entendeu Além de um pokémon Aleatório Não era isso Que eu me referia Vamos lá Correr aqui Do sorvetinho Como é que faço Pra chegar ali Provavelmente não tinha Chegado ali Da última vez Eu tinha né Por alguma razão Eu não consigo mais chegar Me perdi Tem que bater Em algum canto Explicado Bem explicado Não é isso A gente explica bem Tem vezes que eu Burro muito Essas coisinhas aqui Todas as vezes É mentira Não são todas as vezes Não mas Acontece muitas vezes Talvez aqui Seja o caminho Não Eu vou bater Exatamente na mesma pedra Da última vez Ok 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 Talvez aqui Aqui Eu não preciso nem voltar Mais pra lá Pra cima Tá Eu vou tentar Descobrir como faço Pra sair daqui E a gente volta Em off Beleza É melhor A gente volta Em off A gente corta essa parte E a gente Passa a parte de off Tentando E volta É uma explicação Innecessária Pronto Não cortou quase nada Do vídeo Na verdade Pra ter feito isso Até em 1 Talvez tenha ficado Em 1 Realmente Porque Eu fui pra cá E pra lá Duas vezes E já achei Mas tudo bem Vamos correr aqui Eu tenho Xpechera Na galera Não tinha lembrado disso Depois a gente Deixa lá com ele Vai Isso teria sido De grande utilidade Se eu tivesse Me lembrado Mas como não aconteceu Vamos passar pra cá Isso teria ajudado Bastante Teria ajudado bastante Temos o Timeteo Aqui Deixa eu quebrar Essa pedra Pegar esse item Proteína Bom Bom Até a proteína Poder Poder Logo dar Esse negócio Para os Pokémon Que a gente tem Para a gente parar De esquecer Que tem Esses itens Podia ser Só que eu vou dar Aleatório Porque Vamos mudar Aqui para o Jeroboão Que está morto Aumentou o ataque dele Não sei se é bom Esse Vamos lá Aumentar A galera Aqui A defesa Do nosso querido Pokémon elétrico Deixa eu passar pra cá A caverna A galera Da morrida de gelo Que não acaba nunca Ok Ah eu não tenho strength Só tenho rock smash Calma Não liguei É verdade Isso aqui deve ser Para algum evento futuro Certamente É Nezubat Agora tu me deixa fugir O seu palhaço PPA Acho que eu vou dar um PPA Para a galera Também para ele Porque isso evolui Às vezes Então ele tende a ter pouca vida Então peraí Achei que era HP App Então deixa eu falar Eu sei que eu posso dar PPA para ele Mas é melhor no futuro Com um Erotica Da vida por exemplo Dar um PPA Nele Ok É útil Para onde eu suposto Estou indo nessa caverna Aqui agora Deve ter algum item Aqui nos outros locais Não tem uma treta Aqui na verdade Tem uma treta Ok Pois é Estou vendo tudo Na verdade Eu não sei nada Que vocês falaram Não que eu passo Texto de pressa Mas ok Vamos lá Interferir aqui Ela mandou um carinha Ele resolve Para a gente rapidinho Mas não vai ser Tão rapidinho Assim não Querida Pato não Não é que eu estou vendo Uma situação muito boa Não Para ser sincero A minha situação Está esquisita É até esquisito Para mim Aqui na verdade Ok A falta de recuperação De pokémons Tem meio complicado Bubble Bean Na cara do Diggersby Estou com um pouco Galera De receio Da própria Eunice Em ser Que nível Vão estar Os pokémons Dela Ok Porque os carinhas Devo vencer Sem muita dificuldade Ela vai vir Direto Para cima de mim Tá certo Como é que é a galera Líder Antiga Dos novos Anciãos Líder anciã Dos novos anciãos Acho que é isso Tá certo Vou fazer você Arrepender De ter subido Essa escada Talvez eu me arrependa Mesmo Já estou um pouco Arrependido Vamos lá De Shatterpunch Tentar talvez Uma Foi um bom Shatterpunch Considerando as circunstâncias Queria que ele pegasse Uma paralisia Mas tudo bem Não vai fazer tanta diferença Porque ele vai morrer agora Tá Snowver deitado Que aqui vem Para estar Atenção Que vem na sequência Frostled Deve ser melhor usar Que heróis Aqui Vamos lá Continua a cair Galera Os granilos Aqui Vamos de Bubble Bean Oh que herói Sério mesmo Pô tio Aí é difícil Ok Drain Kiss Ele bateu primeiro ainda Por cima Olha que filha da mãe O que eu faço aqui Eu vou tentar bater de novo Espero que eu não me arrependa disso Ah meu saco Ah não Sério mesmo Ok Que escrota Surtuda Essa mulher Vamos lá Super poção Enquanto Eu sou hiper ainda Não vou me arruzar Também não Drink Kiss Ok Melhor galera do que o Astonish Ali pelo menos Quer dizer Teoricamente não Mas Ele tem me dado galera Toda vez um flinch Ainda bem Que não deu dessa vez Eeeh Moleque cagado do cacete Deixa eu passar pra cá Colocar o Beraldo de volta Entra aí o Beraldo Batalha emocionante aqui né galera Podemos dizer que sim Mas também a culpa Em cima de tudo Eu tenho vindo galera Com os pokémons Já Estragados Já danificados E ela tem essas cagadas todas né Eu tô fazendo direitinho aqui Não tô errando muito não Tá tudo suave por enquanto Vamos lá Vamos lá Acha mais rápido agora né Queiroz Pelo amor de Deus Ok Deixa logo esse dinossauro aí Pronto Conseguimos Agora amassamos aqui a batalha O moleque ficou irritado ali Ok Me ameaçou um pouco Mas nada Nenhuma ameaça galera Que seja relevante Porque a gente tá ganhando a batalha né Ameaça que a gente ganha Galera tranquilo Pegamos um item aqui Tem uma bola especial Tem uma pokéball Toda especial aqui Vamos correr desse sorvete E vamos Quebrar essa pedra Pegar esse item TM 07 Ok uma TM galera A bola amarela É uma TM A ultra ball É uma TM Deixa eu passar pra cá Eu já vim pra cá não né Aqui é pra eu voltar rápido Ok Tem alguma enfermeira De qualquer coisa assim não Aqui não Pra dar aquela ajuda Gente Poxa Já tô aqui há 33 dias Já enfrentei várias pessoas Tá de sacanagem Com a minha cara Mas já tô a saída aqui já Tudo bem Tudo bem Espero que eu tenha mais uma batalha aqui Pra não surpreender Agora desagradavelmente Chegamos numa cidade Ei Não tem batalha aparentemente Tá Tudo safe Tudo safe aqui Vamos recuperar nossos pokémons Com a enfermeira safe A enfermeira safe Me ajuda aí Obrigado Vamos lá A enfermeira joy Deu aquela ajuda Podemos tentar Emendar no ginásio Galera De Como é o nome da cidade Wind mist Ok Wind mist Ok galera Seria algo como A névoa Do vento Olha lá Vamos passar pra cá Falar com o povo da cidade Ver se alguém quer me dar alguma coisa Não Aqui nessa casinha Quer me dar alguma coisa Não é uma casinha Não é alguma outra coisa Mas uma loja Loja de que? Loja de itens especiais Galera Interessante Interessante existir isso Vamos embora Não vá comprar nada aqui Ok Tu quer vender o que? Secret potion 500 reais Ok Não sei se eu quero Poção secreta Não querida Tá bom Falar com o povo aqui Quer me dar uma vara De peça Cai cara Como é que é a história Do Ever LTC Exército Tipo de pokémon Tá Aqui a galera Vê um slowpoke Se eu pegar um slowpoke Ele vai me dar alguma coisa Em troca Talvez não seja interessante Entretanto Tá bem com a cara A galera De ser algo meio Cocosento De ser algo meio Não é O que ele vai me dar Em troca Mas ok E agora O que que a gente faz Aqui O que que é isso Não Eu ia voltar Pra entrada Pra ver o que que era Mas deixa eu falar Com o povo aqui Primeiro Olha que me dá Alguma coisa Aqui Parece uma madeireira Não Coisa assim É Isso que a gente não fala Aqui basicamente Ah Isso tem um charpô Galera Interessante Vamos bufar Nosso pokémon De fogo E bora Vou dar Que fechar Pra ele Daqui a pouco Que é isso É basicamente Esse negócio Opa Tem uma descida Muito louca Aqui Mas não vou descer ainda Pela cidade Tenho que enfrentar O ginásio primeiro Eu acho Muito bora Posso conseguir O treinamento Antes Ok Consegui Agora Ability Pill Não sei nem Pra que serve Acho que ele me explicou Rapidamente Aqui Vamos lá Enfrentar O ginásio Que tipo de ginásio É gelo mesmo Isso aqui Porque é A cidade de gelo Então É gelo Teoricamente A galera Seria bom Pra o próprio Jeroboão Aqui né Vamos tentar Ver o gostinho Do início E ver como é Que se sai depois Já tá trancado O bagulho É sério mesmo Tava aqui A galera Na empolgação Deixa eu tentar treinar Um pouquinho Aqui Ah Aliás Como eu tenho que ir Agora Tem que ir pra cima Pra baixo Tem que ir pra onde Subir e descer Fazer o que Vamos dar um flame burst Aqui A galera Que a batalha é boa Pra gente Nossa senhora Mas ainda tomou muito dano Maluco Podia bater o primeiro Na Jeroboão Mas o Jeroboão É lento Todo mundo sabe disso Ele é Tradicionalmente lento Ok vocês aqui Caça de roupas estranhas Do frio Um dos pokémons De gelo Galera Teoricamente É um bom lugar Pro Jeroboão De fato Mas ele tá sendo Mais lento Que todo mundo Do mundo inteiro Por enquanto Isso é bem ruim Para os nossos intentos Até esse carinha Que tá aqui Que pokémons De que? Carinha de fogo Ok Podemos tentar algo aqui Já que o golpe de fogo Não soltou um monstro Contra mim Magnitude 5 Ele deu o pior Magnitude que ele podia Tá Vamos trocar aqui Jogar o Queiroz lá E tranquilizar pra gente De fato O treinamento com ele Eu acho que é uma coisa Mais de XP Share Ou então de treino Depois paralelo Me off pro próximo vídeo Parece ser o caso Parece ser o caso Mantenha aí com o Queiroz Mais uma batalhinha Contra o Carvalho de Fogo Mais uma vitória Beleza Level 36 Evolução né Evolução 36 aqui né Como classicamente Isso Queiroz galera Se tornando um belíssimo Pinguim Gigante Ok Muito bom galera Pinguim Gigante Que é o nome do Pinguim Gigante mesmo? Empolion Isso galera Grande Empolion Aquajet Interessante golpe né Interessante esse golpe É mais um golpe de contato físico Tal qual Nenhum dos que eu tenho No momento É O Aquajet galera Sendo físico Ele me dá a conta de não 40 Babubim da 65 E Brian 65 Eu sou mais Físico Ou sou mais Deixa eu consultar isso Sou mais especial mesmo Portanto Acho que vou deixar o Aquajet Falando do Aquajet Então é interessante Na hora Certas circunstâncias Mas é que eu quero manter Um golpe de voador também E um metálico Então o Aquajet Foi triste Deixa eu passar pra cá Pro Twin Exatamente Vamos lá Deixa eu entregar Enquanto A intervenção Galera do Windows Acontece Deixa eu ver Também ter um pequeno susto Vamos lá então Entregar aqui Para Jeroboão E vamos ter ele da frente Aí tem um item já Aí tem uma Belly E tinha Tinha uma Belly Vamos trocar agora Colocar na frente Geraldo E vamos passar Pra onde agora? Descer aqui Subir Vamos tentar descer E ver qual é Raul Lucha Voador Boa batalha até né Karate Shop Também na minha cara Rapidinho Mas na cara dele também Rapidinho Suave Derrotamos A Davina 528 Foi rapidinho mesmo Deixa eu ver O que tem nesse mato Tem uns pokémons Lutadores no mato Tem um item aqui É que eu volto Pra cidade Voltamos aqui Pra Windy's Mist Onde é que eu encontro A galera Dona Creuse Será que eu tenho que Passar pra direto Pra esquerda Qual será o caminho Mais útil Qual será a verdadeira saída Qual será o caminho Que eu tenho que buscar ela Suponha que eu tenho que Buscá-la em algum Dos caminhos Que tem pra cá Vamos descer aqui Isso Vamos descer aqui Nessa escadinha Mais o Snover Vai da frente Aí bicho Deixa eu pegar aqui Minha TM Descer aqui Pegar meu bagulho TM16 Muito bom Deixa eu descer mais uma Minha escada Caraca Cada escadaria Ele tem uma caverna E a Frostbite Cave Só que em outra parte Olha galera Pokémon que eu queria encontrar Não Ok Vou usar ele na minha equipe Poderia usar Galera um Diggs Na minha equipe Pra uma coisa De desconstrução Usar os pokémons Que eu acho mais feio Na minha equipe Poderia ser Uma mudança De paradigma Superposição Aqui eu não estou Indo muito longe Será que eu tenho Que explorar Essa Frostbite Cave Pra achar a menina A líder de ginásio Aqui Ah sei lá Vamos dar só uma conferidinha Rápida E ver se eu encontro Algo de interessante Por aqui E que não é você Né querido É claro Ah meu Deus Que saco Mais escorregação De gelo ali Mais escorregação De gelo Galera ali Tem um fóssil Vou pegar esse fóssil Aqui Não é tu não Cara Quero pegar não É outro fóssil Piada de velho Que ótimo Que ótimo Tinha o Dreadshock Ali na cara Do Omanite Tinha um fóssil Tinha um velho A oportunidade Chegou Desculpa Vamos lá Tinha o Dreadshock Vou doar Dez reais Para a associação Dos velhos De rosa Eu estou continuando Com a piada Para Para Vamos lá Lava pluma Eu poderia aprender Esse golpe E voo Mas no lugar do que? No lugar do taco Do taco Não dá futuro Pensei em não ter Três golpes de fogo Para manter um pouquinho De variância Mas Mas Deixa eu pegar esse item Aqui E ser o fóssil Interessante Talvez eu possa usar Isso galera Esse pokémon Que eu consiga Ressuscitar A partir do fóssil No meu time também Isso aqui vai levar Até onde hein gente Nossa Parece confuso Deixa eu passar Para cá 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 Para passar de primeira Não é muito confuso Mas para voltar Acabou a galera Isso é bom também Quer dizer que o caminho É errado Isso aqui Já acabou Então está safe Vamos voltar Para cá Calma Para cá É para cá Ok É bom que esse caminho É mais Normal Mais intuitivo Não tem muita palhaçada É tranquila De boa É suave Aqui você vai Você volta Tudo tranquilo Corre aqui do suinube E sair galera Da caverna Subir as escadarias De novo Fazer esse exercício físico E voltar aqui A cidade Bom Vamos fazer o seguinte Como não encontramos A menina Tem uma mensagem Dizendo A menina foi lá Comer um biscoito Para a gente saber Para onde ela foi Exatamente Mas vamos fazer o seguinte Em perigo Na joia No próximo vídeo Vamos explorar Aquela região do norte Da cidade Para a gente encontrar Nossa querida vida De ginásio Enquanto isso Galera Desse vídeo Para o próximo Tentarei dar um treino A mais Tentar ali dar uma igualada No Camerupte Que deve se tornar Um Camerupte Enquanto eu treinar ele Porque eu quero chegar No nível 30 Para aquele equilíbrio Em relação ao resto do time Que está no nível Já 30 para cima Que era o 36 O Beraldo 33 Eu queria colocar O Jeroboão 8 níveis acima Para igualar Não seria precisamente O caso Mas se aproximar Dos outros Eu chegar ali Na casa dos 30 Como o Nubigamer Já está na casa Dos 30 e muitos Mentira Eu também não estou tão velho Mas estou chegando Na casa dos 30 já Já sou o tio Nubigamer Já sim Já faz alguns anos Que é isso Na verdade Tecnicamente não sou Porque eu não tenho Nenhum sobrinho Mas enfim Eu vou deixar o gostei Aqui embaixo Eu agradeço Poder compartilhar O vídeo com os amigos Na descrição Redes sociais Se quiser se inscrever Pode clicar lá Na sinistinha Para receber notificação De futuros vídeos Quando eles saírem Maravilha E é isso Mais um capítulo Que se encerra aqui Galera de Pokémon Gaia No canal Um grande abraço A todos E fui E é isso